Oi pessoal, eu sou a Henri Soares, presidente e fundadora da ONG Paraiso dos Focinhos. Estou aqui para mais um programa em movimento, o programa semanal da ONG mais querida do Brasil. No programa de hoje temos convidados mais que especiais, pessoas que dedicam sua vida e sua carreira a essa causa que virou uma febre nacional. E eu começo o programa de hoje com um bate-papo com a delegada Mônica Areal, ativista da causa e uma força dentro da Polícia Civil do Rio. No quadro Movimento Legal você vai conferir uma entrevista com o delegado e agora deputado pelo PSL, Bruno Lima. Super conhecido por todas as ações que realiza pelos animais vítimas de maus tratos. No quadro Saúde em Movimento, a veterinária Juliana Trigo vai responder as principais perguntas dos nossos espectadores. O Em Movimento começa agora. Delegada adjunta da 12ª DP está na Polícia Civil desde 2014 e atua na defesa de mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas sempre que procurada ajuda os protetores nos assuntos ligados aos maus tratos dos nossos queridos pets. Divide seu apartamento com 5 cachorros e 2 gatos, todos adotados. E 10% do seu salário é voltado para ajuda à causa animal, de forma beneficente. E por tudo isso, ela é muito querida por ativistas da causa animal. A nossa convidada de hoje para o bate-papo em movimento é a delegada Mônica Areal. Oi Mônica, que prazer ter você aqui. Honrada estar aqui com você. Eu sou madrinha há muito tempo da sua ONG e já chorei muito com os seus posts, entendeu? E agora eu sou madrinha do gatinho Ernesto. Ai, que delícia, eu nem sabia. Então, eu sou super fã realmente. A primeira pergunta que eu vou te fazer é exatamente sobre essa questão de você não ser especializada em proteção animal e as pessoas te procurarem. Como é que começou isso? É porque eu sou ligada às pessoas da causa muito antes de ser delegada. Porque eu sempre estava em passeata, eu ia para a canil passear com os cachorros, eu sempre tive cachorro de rua, eu sempre ajudei as protetoras. Isso é como é protetora, que nem mãe de criança, né? Um fala para o outro, aí é aquele caso. E eu nem divulgo, sinceramente. Meu trabalho com a violência doméstica, eu sempre estava divulgando, sempre estava dando entrevista. Com relação aos animais, eu nem divulgo, mas a polícia civil inteira sabe. Às vezes me procuram, e é triste quando você não pode ajudar, né? Eu acho que o Rio carece de ter mais locais para você levar os animais, né? Porque todos estão lotados, porque as pessoas não fazem a sua parte. Eles acham que porque deu 50 reais que a protetora está rica, que está vindo disso, entendeu? É, poxa, doa a ração, faz a sua parte, que daí você vai desafogar um pouco os protetores que já estão, né? Sobrecarregados. Sobrecarregados. Existem poucos. Castra, pelo amor de Deus. Castra, entendeu? E quando eu passei no concurso, uma das minhas, dos meus objetivos, era realmente ajudar os animais. Então, apesar de eu nunca ter sido, infelizmente, titular de uma DPMA, mesmo nas delegacias que não eram especializadas, eu podia atuar. Mas a tua paixão por animais começou quando? Desde pequenininha. Jura? Desde pequenininha. Eu tinha a cachorrinha de casa, que meu pai salvou, que tinha uns guris tacando pedra na chuva. E fui indo, e fui indo. Ah, agora dois cachorros, agora quatro. Aí eu achava que não poderia ter gato, porque os cachorros iam pegar. Aí um dia eu peguei o gato. Daí você sabe como é que é. Quem ama animal, descobri a tal da felve. Aí adotei outro felve, eu dizia, acho que Deus tá me mandando. Os felve todos. Aí adotei vários felves, entendeu? E assim, adotar já é um ato de amor, né? Adotar felve é um ato de... Amor extremo. Extremo. Porque é assim, é difícil. Você acha... Não comer um dia o coração já tá... Já tá... Já tá louco, entendeu? Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Você se sente... Eu me sinto uma pessoa melhor. Na verdade, é o que ganho, né? É. Numa palestra que eu assisti tua, você falava... Da tua insatisfação de fazer o trabalho com os animais, né? Com ajuda aos protetores em prol dos animais. Porque as leis não eram favoráveis. O cara saía, muitas vezes, rindo da tua cara. Tipo, ia lá, você dava um papel, entregava um cachorro espancado. E virava as costas e ia embora. E você ficava muito incomodada com tudo isso. O que que mudou nisso com a lei sanção? Incomodada é até, né? Diminutivo, sutil. Sutil, né? Que eu ficava completamente tirada. Essa lei, nossa... É assim, um bálsamo, né? É um bálsamo. Pra gente que gosta... É um bálsamo. E ela vai pegar. Ela tá pegando e vai pegar cada vez mais. E é tão maravilhosa que nem eu, que também não gostaria de arbitrar fiança, nem o delegado pode arbitrar fiança. Porque a pena é cinco anos, né? A máxima. E o delegado só pode arbitrar fiança até quatro anos. E as pessoas têm que saber que quem maltrata um animal, daqui a pouco tá maltratando uma criança. Inclusive, é o primeiro sinal da psicopatia. É maltratar os animais. Então as pessoas devem ficar felizes de ter uma lei que seja apta a punir esse tipo de gente. Me fala uma coisa. Uma pessoa comum que tá passando na rua e vê uma situação de maus tratos. O que que ela tem que fazer? Ela vai até uma delegacia, ou chama um policial. Outro dia, minha primeira prisão da lei sanção, né? Eu não tinha chegado na delegacia. Comemorou, né? Comemorou. Não, eu cheguei... Sabe quando tem coração, a boca fica seca de emoção? O guarda municipal... Eu elogiei tanto o guarda municipal que ele levou tão susto. Porque ainda não tava na hora do meu plantão. Era aquele semi, né? Faltavam uns 15 minutos e me ligaram. Foi um cara que deu umas chineladas na cara de um cachorro, né? Um cachorro de um morador de rua. Aí o guarda municipal interveio. Ele foi em casa e veio com uma faca pra esfaquear o cachorro. Aí eu... Tá preso. Eu falando com o meu policial, né? Com emoção. Aí eu falei, chama o guarda municipal. Daí eu falei pra ele, olha, parabéns. Tô orgulhosa de você. Porque você não prevaricou. Você deu assistência a quem não tem voz. Me fala qual foi a sua principal atuação em batidas de canis clandestinos. Agora tem, assim, um grupo de policiais, né? Nas garras da lei. Que estão fazendo um trabalho bem legal também. Porque só do IPMA... Coitados, né? Coitados. Esse grupo é muito legal. E uma que eu fiz, que eu fiquei bem chateada mesmo. Eu recebi vários vídeos. A gente foi lá. Quando eu entrei, os cachorros com as coleiras quase arrebentando o pescoço. Era, assim, diarreia pra tudo que é canto. Eu lembro que eu falei assim, meu filho, o seu sofrimento acabou. Eu fiquei de cocô de baixo acima, sabe? E eu fui tirando os animais. A gente foi resgatando. E tinha um protetor que pegava e tacava dentro do carro dele. E tudo sujo, tudo sujo, tudo sujo. E ela... É, mas só. Os filhotes não estão maltratados, não. Porque ela queria vender os filhotes. Eram pastores. Ela queria... Os filhotes vão também. Tirei tudo. Tudo. Porque é preciso falar que os bichos têm que sair dos maus tratos. Você tem que recolher os animais. Né? Aí, passaram, né? Uns dias, veio um advogado. Doutora, eu queria falar com a senhora. Eu falei, não, pois não, doutor. Já conheci o Edson Gonçalo. Não é que tiraram os cachorros de um amigo meu que trata que nem filho. Eu não me liguei, sinceramente. Eu não me liguei. Aí ele começou a mostrar as fotos. Os cachorros de encaminha. Ah, tudo produzido. Eu falei, vem cá. Eu que fui nessa ocorrência. A senhora, eu fui, doutora. Pois é, mas... Ele trata bem. Eu falei, doutor, não fala mais nada, não. Porque eu fui, eu tirei e eu vi tudo. Isso aí não existe. Entendeu? Então, são casos e casos. Mas a mentira. Essas pessoas são sórdidas e mentirodas. Sórdidas e mentirodas. Então, o que eu falo? Gravem. Gravem tudo. Porque quando o juiz for ver, ele vai ver essa mentira. Então, a gente tem que ter prova. É uma guerra. É uma guerra. Que nem a violência doméstica. É uma guerra. Você contra a outra parte. Então, gravação, filmagem. É o que a gente tem que se precaver e mostrar para o juiz. Todo mundo que trabalha com uma causa, que trabalha com o gosto que a gente trabalha, com a força, com a vontade, ela tem um percurso. Ela vai evoluindo. Você vai abrindo uma ONG. Daqui a pouco você está vendo se está metida em política. Daqui a pouco você está metida em ações maiores. E as pessoas me perguntam, você não vai vir candidata? Eu falo, ainda tem muito para fazer por aqui. E você? Não pensa em vir candidata? Bom, eu era atriz, né? Virei policial. Eu acho que eu tenho... Todos os meus poros, hoje em dia, são da polícia civil. Eu tenho uma paixão. Pode ter seus defeitos, como toda instituição tem, mas eu sou muito apaixonada. Então, eu ainda não pensei nisso. Mas, se um dia acontecer, com certeza vai ser nesse nicho. Porque é a minha causa. Sempre foi. É a minha paixão. Eu acho que você tem que ir onde você é apaixonada. Porque você vai fazer com mais gás, com mais amarra, né? Apesar do coração, às vezes, deixar a gente menos racional, onde tem que ser, mas ainda é o que vale. É verdade. Olha, muito obrigada. Um prazer te ter aqui. Adorei, adorei. A gente se encontra por aí. Quem sabe um dia na DPMA. Quem sabe? Fazendo parcerias. Eu vou ter que fazer um puxadinho, que eu vou dormir lá. Muito obrigada, deputada. Vai ser um sucesso no mundo. Eu, deputada, você na DPMA. Pronto. Acabou. Acabou. Acabou a marginalidade contra os animais. Exatamente. Vamos juntas. Muito obrigada pelo seu trabalho. Sinceramente. Muito obrigada. Até a próxima. E você sabia que os animais idosos, assim como os humanos, precisam de cuidados especiais? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois dos comerciais com a Daniela e a veterinária Juliana Trigo. Mas antes disso, veja a nossa papeleta de adoção. E quem sabe você não se apaixona e leva um peludo para casa. O escolhido da vez é o Ian, nosso famoso cão-peixe. Ele adora nadar nas piscinas da ONG. A gente volta já já. Somos a ONG Paraíso dos Focinhas. Em 10 anos de história, já ajudamos mais de 5 mil pelunas. Com muito esforço e determinação, nos tornamos uma das maiores ONGs do país. Contraem sítios, enfermarias e áreas de lazer, abrigando 500 animais entre cães, gatos e cavalos. Você pode fazer parte desse lindo trabalho. Você também pode salvar vidas de quatro patas. Faça uma doação. A higiene do seu gato pode ser econômica, prática e natural. Com o CatBom, você despeja, coleta os torrões e descarta com segurança no vaso sanitário. Até a sua embalagem é 100% reciclável. Granulado Sanitário CatBom. Metacel Pet, composto por vitaminas e minerais, promove suplementação de nutrientes e é uma fonte segura de energia para os pets. Metacel Pet, ideal para animais atletas, convalescentes, gestantes e lactantes. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial. Conte conosco. Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal, mais juntinho da capital das cestas. Mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta. Capital das cestas. Estamos de volta e agora vamos falar sobre saúde animal no quadro Saúde em Movimento. O tema de hoje é Quais são as doenças mais frequentes em animais idosos? Vamos ver o que a doutora Juliana Trigo tem a nos dizer no Ping Pong com a Dani Christopher. Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao quadro Saúde em Movimento. Hoje, nós vamos falar dos animais mais velhos. Nos últimos anos, tem sido notório o aumento do número de animais idosos presentes nos lares. Atualmente, são frequentes os atendimentos na rotina clínica do médico veterinário a cães com 14 ou 15 anos de idade. Doutora Juliana Trigo, quais são os principais cuidados que a gente deve ter com os animais geriátricos? Primeira coisa, a alimentação. Tem que ser específica para a faixa etária, né? Para um animal que é considerado idoso. Depois, o local onde ele fica. Preferir sempre casinhas confortáveis, caminhas confortáveis, de preferência macias, porque animal idoso sente mais dores no corpo. Assim como no frio, eles têm que ser bem protegidos do frio. Eles têm que permanecer em um lugar quentinho, com cobertor, com roupinha, porque sentem mais frio do que os animais mais jovens. Um outro ponto importante também é na hora do passeio. Não forçar caminhadas muito longas, porque a resistência é diferente de um animal jovem. Assim como também as brincadeiras têm que ser mais de leve. E um animalzinho que ele é idoso, ele não suporta também muito calor. Então, caminhadas em horários muito quentes do dia devem ser evitadas. Outra coisa, manter a infogação em dia, vacinação em dia também, é muito importante. E doutora Juliana, me diz uma coisa. Quais são as principais doenças dos animais idosos? As doenças relacionadas ao comportamento, muito semelhante ao Alzheimer do ser humano, a disfunção cognitiva dos cães pode ser comum, doenças cardíacas, renais, hepáticas, cataratas, problemas de coluna, osteoartrite, problemas dentais, então a periodontite pode ser muito frequente nos velhinhos, como também a obesidade. Doutora Juliana, a gente tem uma outra pergunta aqui dos internautas. Com o avançar da idade, o acúmulo de tártaro pode causar uma inflamação da gengiva. Como isso pode ser tratado? Tem que ser feito através de um procedimento do médico veterinário. Então, esse animalzinho, ele vai precisar ser anestesiado para que o veterinário consiga extrair esses cálculos dentários ou tártaro. Lembrando que é muito importante que isso seja feito, pessoal, porque um animal que tem tártaro, que a gente chama também de periodontite, ele vai reduzindo a ingestão de alimento, ele vai tendo dificuldade de mastigação, um mau hálito fortíssimo, extremamente perceptível aos tutores, a nós que estamos próximos dele, como também o emagrecimento, que é a consequência de tudo isso. Agora, pode-se prevenir. Desde novinho de filhote, você pode acostumá-lo à escovação. Aí você vai utilizar uma escova adequada, uma pasta de dente adequada para ele, e ir adaptando a escovação. Com isso, você vai reduzir muito os problemas de tártaro no decorrer da idade, como também na senilidade. Uma última pergunta aqui, doutora. Os animais mais velhos precisam mesmo ir com mais frequência ao médico veterinário? Sim, Dani. Com certeza. Na verdade, pessoal, o ideal é que o animal, independente da idade, ele faça visitas frequentes ao médico veterinário. Então, quando ele é filhote, ele vai mais vezes. Quando ele é um adulto, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Quando ele fica idoso, essa frequência precisa aumentar. Então, de uma vez por ano, duas vezes por ano, três, e às vezes até quatro vezes por ano. Por quê? Sabemos que os animais idosos, eles podem apresentar com muita facilidade problemas de saúde. Então, eles precisam de um acompanhamento mais de perto desse profissional. Então, fica a dica. Um velhinho, um animal velhinho, ele precisa fazer mais visitas ao médico veterinário? Sim. Chegamos ao fim de mais um quadro Saúde em Movimento. Mas não se esqueça, semana que vem tem mais. E na semana que vem, aqui no quadro Saúde em Movimento, vamos falar sobre o Tite Canina. Quem já teve um bichinho com esse problema sabe o incômodo que é aquela coceirinha irritante que deixa o animal tão incomodado. No próximo bloco, vamos entrevistar o deputado Bruno Lima. Ele é autor da Lei 345, aprovada na Lespe, que inclui conteúdo de direito dos animais nos programas curriculares das escolas. Mas antes, você já sabe, a gente tem aquela papeleta de adoção. E o escolhido de hoje é o Biriba, esse peludo que adora um colo e é muito carinhoso. E o Movimento volta depois dos comerciais. Até já! Já pensou em encontrar em um mesmo lugar tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu melhor amigo de quatro patas? Clínica veterinária, banho e tosa, loja e internação 24 horas. Aqui no Pará de Super Pet, nos orgulhamos de oferecer um atendimento de primeira que seja acessível com profissionais experientes. E o melhor de tudo é que destinamos 20% do lucro para apoiar o tratamento dos animais gatados pela ONG Paraíso dos Lucinhos. Entre em contato para saber mais sobre os nossos serviços. Super rifa da ONG Paraíso dos Lucinhos. Você ajuda no tratamento de peludinhos e doses especiais e ainda tem a chance de ganhar um carro. Venha participar. Só selecionar os números que deseja, escolher a forma de pagamento e começar a torcer. Boa sorte a todos! Ative o C2, formulação com colágeno tipo 2 e minerais para animais geriátricos, em crescimento ou em condições especiais. Multiplicar momentos inesquecíveis é o que move essa relação. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial, conte conosco! Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas, mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo e presenteando quem você gosta, capital das cestas. Tchau! 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 Como policial, em 2017, ele fez a primeira ação em prol dos animais. Na época, ele era delegado de polícia em São Paulo. E a denúncia era sobre tráfico de animais. Mas sabemos que o amor pela causa vem desde a infância. Eleito para a Lespe pelo PSL em 2018, ele vem atuando ainda mais na causa. Vamos agora conversar com o delegado e deputado Bruno Lima. Bruno, muito obrigado por ter vindo online conversar com a gente. Te agradeço muito a sua presença. Obrigado aí pelo convite. Sempre importante a gente estar falando um pouco sobre causa animal. Sempre muito bom. Acho que é o nosso assunto preferido, né? Com certeza. E de todos os dias, né? Todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas. Não é isso? Exatamente, exatamente. Bem isso mesmo. Eu sei que a tua história com animais começa com seus avós, que eram muito ligados a animais de rua, cuidavam, né? E que você participava disso na sua infância. Essa ligação tem a ver com o caminho que você tomou para a proteção animal? Exatamente, né? A gente já tinha esse trabalho aí, que eu acompanhava tanto do meu pai, da minha mãe, como também dos meus avós, de fazer esse resgate dos animais de rua abandonados, né? Resgates não envolviam crime, mas eram de animais de fato abandonados. E a gente conseguia depois colocar eles para adoção. Então, com certeza, hoje o que eu tenho feito reflete muito o que eu aprendi com eles. Então, você era um protetor mirim? Sim, sim. Tem as fotos, os vídeos de pequeno aí, onde a gente já, eu e meu irmão, a gente estava alimentando os animais de rua, pegando os filhotinhos. Então, fui protetor mirim e hoje a gente consegue atuar de uma forma mais ampla, né? Combatendo também a criminalidade. Na verdade, a gente percebe que as pessoas que gostam e atuam com os animais, elas têm uma progressão, né? Você fez esse caminho. Você começou como delegado e atuava como delegado. E depois você participou de uma eleição, né? Para a Lespe, como deputado estadual e foi eleito. Me conta como foi essa passagem de delegado protegendo os animais para deputado. Tive convite de alguns amigos de participar da eleição de 2018 e resolvi aceitar para conseguir trabalhar de uma forma mais ampla em prol dos animais. Então, graças a Deus, em 2018 fui eleito, deu certo. Hoje eu olho para trás e é impressionante, né? Como eu consegui ser eleito, né? Disputando com vários deputados aí com uma estrutura gigantesca. Mas eu falo que é a força da causa animal, a força das pessoas que amam os animais. E hoje a gente consegue conciliar tanto a parte criminal, né? Com a atuação junto aos delegados de polícia, polícia militar, como também a parte de políticas públicas e também a criação de projetos de lei em prol dos animais. E você percebe uma diferença muito grande entre atuar como delegado e atuar no legislativo? Muito, muito grande, muito grande, né? Claro que no começo a gente estreia um pouco, é uma adaptação muito grande. Delegado, você decide, você tem a caneta, você faz, né? E aqui na Assembleia, você depende de mais 93. Aqui no estado de São Paulo são 94. E aí você precisa aprender a dialogar, conversar e também mostrar a bandeira que nós carregamos. Então, a gente foge um pouco de discussões políticas e está sempre tentando mostrar para os outros colegas que estão aqui a importância do que nós estamos fazendo, né? Então, graças a Deus, hoje os nossos projetos estão sendo aprovados por unanimidade, sendo elogiados tanto por esquerda como também por direita. Então, eu acho que a gente tem atingido os resultados de uma forma bem bacana aqui na Assembleia. A causa animal, às vezes, é um pouco marginalizada, né? Os deputados que trabalham com essa causa são vistos como deputados que trabalham com causas menos importantes. Não é o que eu penso, obviamente, porque eu sou protetora. Como é que funciona isso hoje na Lespe para você? Funciona desse jeito? As pessoas olham às vezes torto ou a gente tomou força e a causa animal agora está sendo mais respeitada? Olha, eu agradeço bastante tudo que a população tem colocado de repercussão para a causa animal, fruto da união de todos os protetores de todos os estados. Hoje aqui, diferente de como era na polícia, na polícia eu sofri alguns tipos de perseguições, preconceito, por trabalhar com os animais e hoje já aqui na Assembleia eu sou respeitado. Essa força da causa animal, ela está me propiciando fazer projetos maravilhosos aqui e eu estou muito feliz, de verdade. E também, eu sei que os deputados que eram da causa animal aqui em legislaturas passadas tiveram rejeição, tiveram resistência. Então, isso só mostra que nós estamos em alta, né? O assunto da pauta da causa animal está em alta e a gente precisa aproveitar esse momento para provar projeto e fazer as coisas acontecerem. Eu sempre vejo muitos seus resgates. Você sempre faz batidas em canis, você faz resgates especiais. Você tem uma adrenalina ainda do policial para fazer essas ações? Como é que é isso? E me conta se você é o que você mais gosta de fazer. Assembleia, com certeza, é o momento mais bacana para a gente, mais prazeroso da semana, é quando a gente consegue salvar essas vidas. Você conseguir conciliar um trabalho, que você consegue estar na Assembleia, fazendo legislação, trabalhando para a população, fazendo investimentos nas nossas cidades. E você conseguir, durante a sua semana, prender o autor e salvar o animal, eu acho que é o ápice da nossa semana. Uma semana que é cansativa, porque as nossas demandas não se restringem aqui ao nosso estado. Nós recebemos demanda do Brasil todo. Por falta ainda de representatividade em alguns estados, em algumas cidades, a gente acaba tendo que atuar para fazer valer a lei em algumas cidades, onde, às vezes, a causa animal não chegou com força ainda. Mas é um desafio muito bacana, a nossa equipe também, quando eu não tenho a disponibilidade de me dirigir até o local, a nossa equipe é muito eficiente, é a mais eficiente do Brasil hoje, com certeza, sem sombra de dúvida e mais preparada. Então, nós formamos aí o mini exército em prol dos animais, com certeza. Agora, me conta, de todos os casos que você participou desses resgates, dessas batidas em canis, qual foi a mais revoltante, mais impactante para você? Na verdade, dois episódios que chamam a nossa atenção, que foi o Manchinha, que tomou uma repercussão em nível internacional, que foi aquele caso do supermercado, que não vou entrar em detalhes novamente no Miá, mas foi um episódio muito lamentável, onde o animal foi se alimentar ali no interior, estava com fome, foi procurar comida e o segurança fez o que fez, acabou batendo, ele tentou tocar o cachorro e o golpeou com uma barra de ferro, ocasionando um corte bem profundo e o animal veio a óbito. Somado ao caso sanção em Minas Gerais, foi com que despertou os olhares dos deputados federais, que não são da causa animal, sobre a necessidade de estar votando esse projeto tão importante que foi a lei sanção. Verdade. Sabe que a ONG Parásis Fucis, que eu presido e sou fundadora, fez um livrinho de colorir? Um não, fez três, né? Contando a história de animais que foram maltratados, de forma lúdica, era um livrinho de desenhar, de pintar, e a gente contava a historinha ali de três animais verdadeiros, que passaram pela ONG, e a gente distribuiu isso nas escolas públicas, porque a gente acha que, efetivamente, a gente tem que educar as crianças para depois os adultos não se tornarem psicopatas loucos, raivosos, que maltratam animais. E fala um pouquinho sobre a sua lei 345, que foi aprovada, que conscientiza jovens e adolescentes. Como você acabou de falar, nós acreditamos nisso, nós acreditamos na punição severa agora com a lei sanção, e também na educação das crianças e adolescentes. Eu acho que só assim a gente vai conseguir mudar a causa animal em si, cultura, né? A gente fala que a gente trabalha num país onde a cultura, até um tempo atrás, era normal deixar cachorro preso, chutar a bunda do cachorro e dar fubá. A gente precisa alterar isso. Então, a nossa lei aqui foi aprovada, que era a inclusão da proteção animal na grade curricular. Foi um projeto muito elogiado aqui dentro da Assembleia, só que, infelizmente, foi vetado pelo governador aqui. E a gente tem brigado bastante para que esse veto seja derrubado, que esse projeto comece a valer nas escolas estaduais. E também estamos apresentando esse projeto nas cidades, em âmbito municipal. Então, não é porque o projeto foi vetado que nós paramos. Então, a continuidade a gente tem dado nas cidades, e se Deus quiser, eu faço um apelo aí que em breve a gente tenha isso em todo o território nacional. E me diz uma coisa, você vai continuar a política? Me conta quais são as suas pretensões. Eu falo que eu sou o delegado de polícia, eu amo a polícia civil, eu gosto de ser delegado e estou deputado. Então, qualquer que seja a decisão para o ano que vem, vai passar por dar continuidade ao trabalho de campo. Então, eu não posso parar, porque eu, de verdade, eu fui o primeiro delegado a levantar isso e arrastar outros delegados, outros policiais, para o mesmo caminho. Então, qualquer que seja a decisão, seja sair para deputado estadual novamente, seja ir para Brasília, deputado federal, a gente tem que dar continuidade a esse exemplo. Então, tem surgido outros delegados, e eu acho que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Verdade. Olha, eu agradeço muito a tua presença. Muito obrigada pela tua presença online, né? Muito obrigada pelo teu tempo. Parabéns pelo trabalho que você faz. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Conte sempre conosco aqui. E vamos juntos sempre por eles. Muito obrigado. Obrigada. Ah, nosso programa está terminando, mas semana que vem tem mais. E até lá, se movimenta aí. E até lá, se movimenta aí. E até lá. Legenda Adriana Zanotto